Final! Recentemente, eu salvei Donkey Kong Country Retorno, triunfal, lançado para a Nintendo Wii, se eu não me engano, o ano era 2010, um jogo que estava esquecido desde 1996, a Nintendo traz ele com uma proposta inovadora de resgatar aquela nostalgia de quando a gente era criança, e ao longo desse vídeo ainda tem uma curiosidade para mim te falar sobre esse jogo, mas qual que foi a minha real experiência em ter salvado? Para quem não sabe, eu estou maratonando todos os Marios e todos os Donkey Kongs aqui no canal do colecionador, e o próximo Donkey Kong que eu vou jogar vai ser o Donkey Kong Freezy do Nintendo Wii U, será que a gente vai conseguir salvar? Mas a minha real experiência, ela é uma experiência verdadeira e de memória fresca, até porque eu salvei tudo na sequência em menos de um mês, e falo para vocês, cada emoção entre Donkey Kong 1, 2, 3 e o retorno, qual que é o melhor na sua opinião? Põe para mim no comentário, eu vou deixar aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos sobre esse jogo, vamos lá, ponto positivo do jogo, ele apresenta uma mecânica nova, onde você joga com o Dig, nas suas costas, e ele tem um turbinho, ele tem um jatinho, onde você pode planar, essa nova mecânica, essa nova jogabilidade, essa nova mecânica que os caras adicionaram no jogo, ficou muito boa, e isso não deixa você com saudade de jogar com os outros personagens da franquia, já a versão Freezy do Wii U, eu sei que dá para jogar com os outros personagens, mas esse aqui em questão, eu senti que, não senti falta dos outros personagens, mas o ponto positivo mesmo, acho que você jogando com o Dig nas suas costas, isso também aumenta o seu número de vidas, e isso deixou o jogo bem mais desafiador, o jogo poderia ser bem mais difícil, se ele tivesse apenas duas vidas, mas os caras adicionaram aí, três pontos de vida, que assim facilitou bastante, sobre as suas telas, o jogo começa com uma imersão, logo no começo de você ir para lá, ir para cá, nos cenários, tem toda aquela dimensão de fundo, você trabalhar com o cenário lá de trás, e volta para frente, o jogo entrega um visual muito bacana, muito legal, só que no começo do game, mais para frente, o jogo fica repetitivo, sendo mais do mesmo, e aí, cabe a você decidir se o jogo é legal ou não, mas as telas são desafiadoras, o jogo em si, ele é muito legal, só que eu reparei isso, comparado aos outros Donkey Kong, eu não quero nem entrar muito nesse mérito, um dos pontos negativos desse game, é as montarias, diferente de outros Donkey Kong 1, 2 e 3, ele não explora as montarias, ou seja, só tem acho que uma ou duas telas que você joga com o rinoceronte, os outros personagens clássicos, né, de montaria, que a série Donkey Kong tinha, né, infelizmente, nesse aqui não apareceram, outro ponto negativo também, que vale ressaltar, são os seus inimigos, são os inimigos novos, uns inimigos bestas, né, uns inimigos assim, que eu acho que não faz muito sentido, vale ressaltar, que o jogo, ele é por mundos, e cada mundo tem os seus inimigos de acordo com a temática do mundo, né, legal isso, isso é interessante, né, mas foge muito do contexto básico, né, dos personagens retrôs, aquela abelhinha, o jacaré, então esses personagens eles fizeram muita falta nessa versão, deixa a desejar no quesito de inimigos. sobre os seus mestres, mano, os seus mestres, eles não são difíceis, só que eles são mestres demorados, então, é aquele negócio que é chato? É aquele negócio que é chato, porque você morre, tem que começar um mestre, tudo de novo, é dois, três minutos pra matar um mestre, né, e você vai perder muita vida até descobrir como que funciona um mestre, porém, essa é a minha opinião, né, isso vai a opinião de vocês. Uma outra coisa que é muito legal e desafiadora e acrescenta no valor, no fator replay, antes de eu falar, eu peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, e claro, é só, se você quiser. Uma coisa que acrescenta no fator replay é a imersão dos coletáveis, você tem que pegar os coletáveis, tem que pegar o Kong, né, as quatro letras, e isso é legal, né, você pega os moedão, né, os moedão, tipo, tem abundância, né, só que mesmo assim você perde bastante vida. O jogo é difícil, mas eu acredito que ele não seja tão difícil quanto os antigos, tá, ele tem algumas telas que são legais, né, tipo uma tela de carrinho, uma tela de aviãozinho, né, que você joga com um barril voando, né, em formato de foguete, são umas propostas legais? São, né, então eu acho que essas propostas, elas se encaixaram muito bem para a época, né, e preencheram essa ausência de telas passadas, né, e personagens que faltaram, né, eu acho que esses personagens que faltaram aí tirou um pouco da cara do Kong. Uma outra coisa positiva é o retorno triunfal do Kong, que agora você joga com o Dong Kong mesmo, você joga com o macaco verdadeiro, e isso faz toda a diferença, por quê? Porque em Dong Kong Country 2 e 3, você não joga com o Kong, então, tipo, você não joga com o Dong Kong, então você fica naquela, né, e aí com o retorno triunfal, eu acho que agregou todos os valores, junto com a nova mecânica. Claro, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, eu tô jogando em 2023, eu só vou em 2023, né, pra ser mais preciso, 5 de março de 2023, né, é a data de gravação dessa live, e tem 210 pessoas me acompanhando aqui nesse rolê. É, cara, é disso que eu tô falando, é por isso que você tem que se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, claro, é só se você quiser, mas procura querer, borracha, porque isso me ajuda demais nesse rolê. E aí, eu falo pra você, sobre as suas telas, no começo do jogo, ele trazia bastante imersão de novidade, já pro meio do jogo, os caras não se atentou muito, então, sobre os bônus, né, é os bônus legais? Não, não tem bônus criativo, é só coletáveis mesmo, e tipo, não é desafiador igual os retros, né, tem a tela do trenzinho, do trenzinho, tem umas telas novas com o trenzinho, é desafiadora, são legais elas, né, elas, né, eu achei que faltou um pouquinho mais. O mundo das abelhas, de lá de Donkey Kong Country, né, esse mundo deixou a desejar aqui nessa versão, porque ele não apareceu, né, então, tipo, as abelhas não aparecem, então não tem colmeia, então não tem um contexto da cara do Donkey Kong, mas o jogo, por si só, ele é muito bonito. O último mundo, falando do último mundo, ele é sensacional, porque ele é insano, ele, eu acho que, na minha mente, eu só tive uma visão, que ele foi criado, baseado, em cima de New Super Mario Bros, né, perdão, do Super Mario Bros, do Nintendinho, né, o oitavo mundo, aquele de larva, só faltou o Bowser, tá ligado? Tipo, é bem insano, e as últimas telas são bem difíceis e bem legais, bem insano. Então, tipo, a emoção que eu senti no começo, né, dificuldade, insanidade, né, aquele negócio de pular, correria, pauleira, coisa caindo, explodindo, eu vi mais no começo do jogo e mais no final, no último mundo do jogo, né, que eu achei bem interessante isso, né, e é uma versão aqui que, pra mim, é simplesmente fantástica. Eu sei que eu tô esquecendo de falar alguma coisa, mas eu quero saber a sua opinião. E aí, gostaram? Você já jogou Donkey Kong Country, o retorno triunfal pra Nintendo Wii? Põe pra mim no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Uhuuu! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro, ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser, mas procura querer borracha, porque isso ajuda demais o canal. Veja os últimos vídeos, os cards estão na tela. Se você assistiu até o final, põe a palavra DKR no comentário. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!